Alô, alô, queridos! Hoje é domingo, dia 14 de outubro, são 20 para as 8 da noite, eu estou aqui desmaiada no sofá, por quê? Porque estive passeando pela Paulista, pela liberdade e tentei fazer um vlog, mas como eu comecei sem começo, eu precisei fazer essa introdução, tá? Se você mora na região, se você mora em São Paulo, ou capital, ou grande São Paulo, Paulista é um bom programa para você fazer aos domingos, né? Muita gente já sabe disso, porque fecha as ruas, ficam vários artistas, você pode andar de bicicleta, de patins, várias bandas se apresentando, artes de todos os estilos, bijuterias legais para você comprar, que eu não comprei nenhuma, mas tudo bem, vou superar, né? E a liberdade também tem a feirinha com coisas muito boas, e assim, cada coisa você paga, sei lá, 8 reais, né? 9 reais, assim, então é suave e você gasta pouco, e é uma coisa legal de se fazer, né? Beleza, comprei algumas coisas lá, é importante você saber na liberdade que nas banquinhas a maioria não aceita cartão de débito nem crédito, então quando você for na liberdade, leve seu money, 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 né? Comprei coisas diferentes, não sei exatamente o que são, né? Comprei a Coca-Cola que tem em todo lugar, mas eu não achei em nenhum lugar, então comprei lá mesmo, paguei baratinho, comprei este refrigerante de melancia, na liberdade, E aí, conforme eu for experimentando, eu falo pra vocês, ou não, eu comprei este negócio de chiclete aqui, que foi um roubo, mas, né? Dá uma olhada nessa embalagem, dá uma olhada nessa embalagem, é uma embalagem maravilhosa, comprei este negócio aqui, que olha que legal, Como é de vidro, eu pedi pra ela colocar numa embalagenzinha, ela colocou, como se eu estivesse comprando um copo, não sei o que, vou mostrar o que é, olha aí, o que é kombucha, 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 que eu ainda não experimentei, eu estava doida para experimentar, digitalmente influenciada, não é mesmo? Mas, enfim, é isso, fiquem com o vlog ou os highlights do meu dia, não sei como que vai ser, né? Mas, espero que vocês gostem, compartilhem, 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 se inscrevam e assistam, porque está legal, está legal. Tem comida no meu canal, primeiro eu vou mostrar a barata no Tempurá, que se eu morrer, né, eu tenho provas. Comida, molho, tem que contar um molho, eu tenho provas. Um molho bem assim, da brandinha. Gente, eu estou cheia, vocês vão comer mais. Nossa, por que você está separada do bando? Porque eu sou especial. Tchau. Sim. Música Fazer o som e ali tem outro povo Que confusão, vai ouvir o que? Eles querem para o carnaval Só as passistas Música 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 Eu tenho uma reclamação para fazer porque eu tenho medo de cachorro e toda amiga que eu arrumo fica traindo cachorro Todas elas atraem cachorros, não pode vir um cachorro, fique stalkeando os cachorros tudo Você já é uma cachorrona? Você é meio das suas espécies? Você é meio das suas espécies?